Vamos tentar de novo, a gente é persistente aqui, agora vai dar certo. Tô esperando a Glória entrar, a Glória já entrou, eu não sei por que que a minha conexão não tá dando, eu não sei qual é a conexão que não tá dando certo, mas a gente tá agora, vamos conseguir. Falar desse trabalho tão importante, desse trabalho tão importante da HBO Max, feito com todo o carinho ali pela Tati Issa, pela diretora, e com todo o apoio, lógico, da Glória Pérez, porque é a principal, nós todos somos, a sociedade brasileira é a principal interessada em saber a verdade sobre esse crime tão brutal que aconteceu com a Daniela Pérez em 1992, 28 de dezembro. E eu acho, não, tenho certeza, a Glória tem muito o que falar pra gente, tá? Ela que tá aí no meio de uma novela, ela tá escrevendo Travessia, tá escrevendo a próxima novela das nove, que é uma grande responsabilidade, e tá aí, né, depois de amanhã estreia esse documentário. Oi, Tati! Oi, meu amor! Eu não tô conseguindo falar com a Glória, eu não sei o que acontece. Pois é, ela tá esperando, ela me mandou mensagem, falando eu tô aqui, eu falei, eu tô aqui também. É, ela mandou pra mim também, Tatiana Issa, querida diretora desse documentário tão importante, né, Então, eu tenho certeza que vai causar muita polêmica, né, porque ele é extremamente forte, envolve um dos crimes mais emblemáticos, infelizmente, que esse país já viveu. E eu queria, tô esperando a Glória entrar aqui, quando ela entrar, falamos nós três. Tá bom, meu amor, tá bom. E foi um trabalho que eu sei de muitos meses, né, de muito tempo, né, Tati? De quantos meses vocês levaram pra fazer a série? Nossa, foi um ano, um ano e meio, né? Um ano e meio? É, é, e muito estudo, né, a gente se debruçou realmente, né, em todo caso. Normalmente até se leva mais tempo, né, fazendo séries documentais dessa natureza, né? E a gente até fez mais rápido por conta, inclusive, dos 30 anos agora, né? Que era um momento importante, né, pra que a gente não deixe essa história passar mais uma vez, né, Márcia? São 30 anos que a gente... Essa história não é contada da maneira correta, 30 anos que essa história, né, mentiras são perpetuadas, né? Então, é muito importante que ela acontecesse, né? Então, foi um ano e meio aí, mas que valeu por muito tempo, porque a gente se debruçou, Guto Barr e eu, né, de uma maneira muito intensa aí, como realmente lendo, estudando, falando, procurando, achando pessoas, encontrando testemunhas, né, e pessoas que participaram, ou de alguma forma estavam envolvidas no caso, né, promotores, delegados, juízes, enfim, né? Então, foi um longo processo aí, de muito mergulho dentro da história, pra que a gente pudesse contar, né, contá-la da maneira mais correta possível, né? Essa história, ela não pode ser contada, né, de maneira leviana, ela tem que ser contada da maneira mais correta, embasada, né? E, sobretudo, sempre dentro dos autos do processo. Uma coisa que a gente quis deixar bem claro dessa série é que ela não foi feita pra levantar nenhum tipo de, né, novas versões ou nada. Ela é uma série completamente feita em cima, baseada em cima dos autos do processo. É muito importante que isso, né, ficasse claro. Não, com certeza. E foram, se eu não me engano, me corrija, mas estão quase 60 pessoas falando, né, Tati? — Sim, sim. São mais de 60 depoimentos, né? É muito completa a série, né, Márcia? Porque eu acho que a gente tinha, a gente conseguiu reunir mesmo, assim, todo mundo que, de alguma maneira, numa maior instância ou numa menor instância, participou desse caso de alguma forma. Quem não está com a gente, quem a gente não conseguiu, é porque não está mais aqui, né, entre a gente. Mas os que estão, estão todos na série, todo mundo aceitou participar prontamente, não teve ninguém que se negou a participar, a gente não encontrou nenhuma negativa, muito pelo contrário. As pessoas achando muito importante falar, achando muito importante se colocar, achando muito importante contar, né, as suas, né, o que passaram, né, os seus envolvimentos, o que viveram com relação a isso, né? Então, foi um trabalho complexo e muito complexo na edição, né, porque são muitos depoimentos, né, tem muita coisa que a gente até, muito material extra que a gente não conseguiu nem colocar ainda na série, porque era muito, né, são muitas horas de depoimento de todo mundo, não caberia, né, não caberia dentro do conteúdo. É, é, então muita coisa até a gente não coloca, até, mas é um material muito vasto, né? Não, eu imagino, eu faço ideia. E, Tati, por que do título? Que eu acho importante a gente falar isso, né? É, o título foi uma junção de fatores ali, né, foi uma proposta, em primeira instância, até a gente ia chamar de Daniela Pérez e tal, e achou-se importante deixar claro que havia ali um pacto, né? Acho que uma coisa que ficou muito perdida ao longo desses 30 anos, né, Márcia, nessa história, foram outras versões, né? Foram versões que foram usadas na defesa, né, de ambos os condenados e tal. Então, a gente ficou muito cauteloso com isso, para que não houvesse nenhuma dúvida, né, em relação a isso, né? A um pacto, de alguma maneira. Então, assim, isso era importante que ficasse claro que não foi um acidente, que não foi, né, que foi um crime premeditado. Desta forma, ele foi julgado, né? Desta forma, o juiz, né, deu a condenação a ambos, né? Por um crime que foi premeditado, né, calculado e não um acidente, né? Sim. Então, é importante que isso ficasse, de alguma maneira, presente no título, né? É, e que não foi, e que não foi uma, assim, eu tô falando por mim, que acompanhei também o caso, que você sabe, que não foi uma coisa passional, né? Eu acho que isso é muito importante. Porque eu acho, né, essa, até, mesmo pessoas de novas gerações, souberam e tal, e falaram, Ah, é porque ela tava lá porque ela quis. Ela não tava lá porque ela quis. Ela não foi morta porque ela, né, que ela estava lá. Teve todo um contexto que eu entendo que vai ficar muito claro isso nessa produção que eu tenho certeza que é. Né? É verdade. Isso é muito importante, isso é muito importante. Eu acho que essa, né, versão, que era, né, houveram inúmeras versões, né, Márcia? Houveram inúmeras versões que foram usadas, né, durante os julgamentos, mas também versões da imprensa, né, especulações, né, fotógrafos. Eu acho que essa série, ela também critica bastante, né, o papel da imprensa. Eu acho que a imprensa, ela amadureceu muito de lá pra cá, né? A gente tá falando de 30 anos, né? Então, em novembro, né, a imprensa, a gente amadureceu. Acho que a imprensa amadureceu. Ainda precisa amadurecer? Ainda. A gente ainda tem um longo caminho pela frente, né, de amadurecimento. Precisamos ainda amadurecer, né? A imprensa precisa amadurecer. Porém, né, a gente critica muito a forma sensacionalista que o caso foi tratado na época, né? A época eram as inúmeras capas de revista, como a própria Glória diz no comentário, de uma maneira muito bem, né, muito calma e muito certeira, que era esse crime foi tratado na época como uma grande novela, né, como um grande folhetim barato, né? Sim. Que as pessoas acompanhavam, né, nas bancas de jornais na época, de uma maneira como se fosse uma novela, né? As pessoas falavam, viram a maturiasminha, né? As pessoas misturavam personagem com realidade. Personagem, exatamente. Então, é uma coisa que é muito importante dizer, né? Então, assim, isso, né? E ao longo dos 30 anos, como foram se perpetuando. E, claro, Daniela não estava aqui, obviamente, pra... Pra se defender, né, pra se defender, e isso foi sendo perpetuado, né, constantemente. Então, era muito importante que ficasse claro, de uma vez por todas, que não foi um crime passional, que ela não foi àquele lugar por conta própria, por vontade própria, que ela não tinha nenhum envolvimento, né, com ele, né, com o Guilherme de Padua e nem com nenhum deles. Então, assim, isso é importante que fique muito claro, porque existe ainda, né, Márcia, a velha história da culpabilização da vítima, né? Sim, sim. E também a gente fala no documentário, né? Se um homem é encontrado no Matagal, ninguém pergunta. Mas o que ele foi fazer lá? Falam, nossa, uma mulher é encontrada no Matagal, mas ela foi lá como? Ela foi por quê, né? É a eterna culpabilização, é a eterna mulher tendo culpa daquilo. Então, era importante que a gente falasse disso também. Mas que, muito mais do que isso até, que a gente entendesse como esse caso foi tratado de uma maneira absurda, né, absurda na época. Enquanto essas versões, inúmeras versões, né, tanto dos condenados, né, quanto da imprensa, quanto, né, de tudo, do sensacionalismo da época, foi construindo fantasias que permaneceram no imaginário do público. E é de se dizer, né, eu acho que as pessoas que estavam ali naquele julgamento, e talvez você tivesse, né, Márcio, que a gente falou um pouco sobre isso, você acompanhou, né? Eu estive nos dois. Você acompanhou, né, algumas pessoas, poucas pessoas estiveram naquelas salas, né, naquele julgamento de ambos, né, muito pouca gente, né, um grupo muito seleto, familiares, amigos, imprensa, pouca gente teve, né? O Brasil não estava naquele julgamento. Então, o que acontece? Quando existiam múltiplas versões, será que tinha um caso, será que não tinha, será que ela foi lá, será que não foi? Isso ficava rendendo capa de revista, rendendo história, rendendo matéria, rendendo mentiras, né? Porém, quando eles foram condenados, a sentença foi dada, né, eles foram condenados, culpados, condenados, claramente, com todas as provas, né, cabíveis, incontestáveis, de que foi um assassinato premeditado, planejado, né, etc e tal, né, como foi o julgamento de ambos, né, com a sentença que eles receberam, isso foi muito pouco divulgado. Aí acaba que após, né, o julgamento, as matérias eram pequenininhas. Ah, foi condenado há tantos anos, vai cumprir um terço da pena. Acabou, né? E aí não se fala, quem não estava naquele julgamento, não sabe a história inteira, não entende como as provas foram incontestáveis, inegáveis, inquestionáveis. Cada julgamento, não querendo te interromper, mas cada julgamento durou três dias, né? Foi uma coisa assim, dois dias e meio, três dias. Eu lembro que a gente ia pra, a imprensa ia pro hotel, voltava, recomeçavam os jurados também, foram três dias de cada um. Então, não foi uma coisa assim, aleatória, foi muito forte aqui. Muito forte e muito importante que todos os detalhes, né, porque aí que tá no julgamento onde você tem esses detalhes, né, no julgamento, é onde você tem as provas, é onde tá todo mundo ali entendendo passo a passo desse crime, né, tudo que aconteceu ali, né, e como essas provas eram, né, Márcia, você sabe muito bem porque você tava lá, incontestáveis. Não há margem para, será, não sei, não. Eram provas muito óbvias, muito claras, muito evidentes da premeditação desse crime. Só que isso some, né, e some naquele primeiro momento, porque deixa de virar notícia, né. Ah, condenou, ok, deixa de virar notícia. E depois, ao longo dos 30 anos, isso vai se perdendo na história, né. Sim. Muita gente perguntou por que a gente não ouviu, né, o lado de lá e isso foi uma decisão nossa, né, decisão de mim e de Guto como documentarista. Ou seja, a gente já tinha nessa história, esse caso, já tem 30 anos que ele é ouvido de um lado, né. Sim. Durante 30 anos ele foi ouvido de um lado. Eles puderam ir, estão vivos e podem ir, e puderam ir e podem ir a todos os programas de televisão, foram em muitos programas de televisão, deram inúmeras entrevistas, e puderam contar a versão que eles defendem, né. Porém, a versão real, que é a versão do julgamento, que é a versão da condenação, que é a versão baseada em provas e não em suposições, ela nunca foi contada, né, de uma maneira calma, correta, inteira, né, ouvindo todo mundo, a gente ouviu absolutamente todo mundo, todos os delegados, promotores, juízes, enfim, né, todo mundo que estava nesse caso, testemunhas principalmente, né, todo mundo que estava nos bastidores dessa história inteira, né, então a gente está contando pela primeira vez de um lado, e não ouvi-los hoje, né, porque a gente critica muito, Márcia, nesse documentário, né, toda a atenção que a imprensa na época deu a eles, né, em dar ali pauta, né, para as suposições e versões mentirosas e fantasiosas e mentiras que foram sendo perpetuadas ao longo do tempo. A gente não poderia criticar essa, essa, né, atitude, né, e replicar e fazer a mesma coisa. Então, se a gente tiver o espaço que foi dado, né, para que mentiras fossem perpetuadas ou para que versões fantasiosas e não reais continuassem ganhando espaço, a gente não poderia fazer a mesma coisa, né, além da gente ter 30 anos de, né, um lado está sendo contado e não o outro, né, a gente já, ele já tem 30 anos, vamos dizer assim, né, que o lado de um lado é o ouvido e não o outro, a gente não poderia replicar a mesma coisa que a gente critica, né, então isso é muito importante que a gente não fizesse. E o fato da gente não tê-los no documentário não quer dizer que nós não os tenhamos no documentário, porque eles estão... Todas as entrevistas que eles fizeram para todos os canais, a gente usa em arquivo, né. Tá, não quero te atrapalhar. A Glória está esperando a gente para entrar, falando... Ela está assistindo a gente, Glória, só se aceitar, aí você consegue entrar aqui para falar com a gente. Tá, é só você aceitar o meu convite, você entra aqui e a gente fala, que eu estou muito ansiosa aqui para te ouvir, tem um monte de gente aqui querendo te ouvir também, e é isso, é só se aceitar ali que você entra aqui, senão a gente começa de novo, não tem problema. Alguém estava perguntando aí, Márcia, se os frentistas estão no documentário. Estão, os frentistas estão no documentário. Os dois. Um depoimento muitíssimo. Que são duas pessoas vitais, né, Tati? Absolutamente. Que são os frentistas do posto de gasolina. Oi? Sim. A Glória... A Glória, cadê? A Glória está perguntando o que ela faz. Eu também não sabia, não, Dó, mas tem que apertar o negócio que vai aparecer. Tem que apertar o aceite, o aceitar lá. Tem um bonequinho, como é que a gente explica? Ó, já te convidei. Aí tem uns bonequinhos lá. Tem embaixo, aqui ó, na live tem ali. Tem o maizinho, aí tem o bonequinho, né? E aí você aceita lá. A gente acabou invertendo, né? A Tati entrou um pouquinho depois, a Glória ia entrar antes. Eu sei que a Tati está corrida ali também, por causa de trabalho. A Tati é uma... É uma atriz... Oi? Não, eu estava falando... É que eu estou no set, desculpa. Eu estou na gravação. Ah, você está no set de filmar no vídeo do vídeo do vídeo do vídeo do vídeo do estúdio para falar. E a Tati é uma atriz incrível, é uma diretora premiadíssima, então eu tenho muito... Não, atriz não mais, não mais, diretora. Ah, uma vez atriz, sempre atriz, vai. Uma vez atriz, sempre atriz, não. De nada, não mais, não mais. Só diretora mesmo, produtora. Não, mas você sempre foi uma grande atriz e sempre vão falando que estou vendo aqui. Glória, ó, é o seguinte, para apertar o primeiro botão do lado da caixinha de comentário, que é esse maisinho que tem aqui, ó. Aqui tem, ó, adicione um comentário, aí você aperta esse maisinho. Aí você vai me enxergar lá, o portal, e aí você aceita. Aí a gente fala. Vamos ver se agora vai ver. Maravilhosa. Também não sei como eu fiz, ó. Cliquei em algum lugar e entrou. É, é uma camerazinha com símbolo de mais. É esse aqui que tem aqui embaixo, ó. Do lado do... Aqui, do adicione um comentário, Glória. Daqui a pouco ela já... É, onde está escrito live. Não está escrito, na verdade. É o maisinho ali. Ó, a gente te convidou de novo. Tati. Daqui a pouco ela ainda. Ô, Tati, e qual é a tua expectativa com relação a essa produção? Ao Pacto Brutal? Qual é a sua expectativa? O que você sente? Que a verdade prevaleça, Márcia. Que a verdade finalmente seja ouvida, sabe? Com calma, né? Eu acho que tem o fato que a Glória também, ela foi muito pouco ouvida nessa história. Ela foi muito ouvida, claro. Ela deu muita matéria sobre isso. Ela deu muita reportagem. Mas sempre de uma maneira corrida. Ou sobre um tópico específico, né? Ah, então quando mudou a lei, era sobre a lei. Quando mudou, né? Ela sempre ia em muitos programas. Ou dava entrevistas. Mas muito pontuais sobre um aspecto do caso, né? Sim. O aspecto que naquele momento estava sendo relevante durante esses 30 anos. Mas ela nunca sentou para, de fato, contar essa história, né? Nem depor ela pôde, né? Como você bem sabe. Mas eu acho que além da gente poder ouvir a Glória com calma, né? De uma maneira correta. Ouvir a mãe, né? Que passou por tudo isso. É que a gente, né? Ouvindo todas as pessoas. E todas mesmo, tá? O documentário é muito completo em relação a todas as pessoas que estão presentes nele. É que a verdade possa ser finalmente entendida pelo grande público, né? Que as pessoas do Brasil possam entender qual é a verdade dessa história. Não mentiras ou, né? Sei lá, versões fantasiosas. Que são ditas quando é conveniente. Que são entendidas da maneira que querem ser entendidas. Mas que a verdade, de fato. Os autos do processo. Tudo aquilo que foi vivido e que aconteceu e que foi provado por A mais B possa ser entendido pelo público, entende? Porque uma coisa é a gente saber de provas. Outra coisa é a gente entender. Quando a gente consegue olhar, esmiuçar aquilo e mostrar tudo como aconteceu, as pessoas conseguem entender, de fato, a verdade. Entender o absurdo desse crime, né? A brutalidade que esse crime teve. A crueldade que esse crime teve, né? A força que tem essa mãe, né? A Glória Pérez é de uma força admirável. Uma mulher que eu amo profundamente. Ah, eu também. E que é um exemplo de vida de uma mulher guerreira. De uma mulher que me emociona muito. Eu me emociono muito, né? Toda hora eu chorava muito nos depoimentos, né? Sim. Eu chorava muito, eu chorava muito durante os depoimentos de todo mundo. Glória, eu vou só falar pra ela, tá? Glória, é pelo celular mesmo, tá, Glória? Você só consegue pelo celular mesmo. Vamos ver aqui. É, Tati, a gente fica muito emocionada mesmo porque... Eu tenho que desligar o computador, porque eu só consigo entrar pelo celular. Deixa eu desligar aqui. Oi, Glória. Olá. Que bom, que bom. Tá todo mundo aqui te esperando. Mas não aparecia nada. Eu tava no computador, que a tela é melhor, mas não aparecia. Não, é pelo celular. Ai, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. A Tati tá aqui, já deu um... Mas eu tava ouvindo a Tati falar e é exatamente isso. Quando ela me procurou, foi exatamente o que me deu conforto e confiança. Foi que ela não queria contar essa história por um viés sensacionalista. Ela queria contar... Quer dizer, tem alguma novidade? Novidade não tem, mas é aquilo que nunca foi mostrado. A verdade dos autos. É. Desse ponto de vista, tem coisas muito novas. E é um tempo muito antigo. Glória, e fala uma coisa. Por que... Assim, uma pergunta que muita gente me faz. Por que 30 anos depois e não antes? O quê? A gente fazer esse documentário... Vocês, né? Fazer esse documentário... Certamente, até então, não tinha aparecido ainda, chegado até mim, uma pessoa com a proposta de se ater à verdade dos autos. Entendi. Uma coisa que a Tati disse aí, foi muito importante, é quando se pergunta, ah, eles não falaram. Não, eles falaram sim. Eles falaram dentro do processo, todas as versões que eles contaram. Não todas, né? Porque todas dariam uma série só para isso. Mas as defesas mais importantes, as que eles levaram para o tribunal, estão todas lá. O que a série mostra é porque é que elas não se sustentaram no tribunal do júri. Porque é que elas desmoronaram no tribunal do júri. E só por isso eles foram condenados, por homicídio duplamente qualificado. Os dois. E o juiz, na sentença, fala da premeditação. O juiz diz claramente, abre aspas, ajustando com o terceiro cometimento do delito. Fecha aspas. Isso é a sentença. Então, está tudo comprovado e só por isso foram condenados. Sim, sim. Agora, a gente estava falando da duração do julgamento, tudo isso. E é isso que você está falando, né? Porque a sociedade, de forma geral, infelizmente não teve acesso a isso. A gente, como empreendedor, a gente estava lá. Mas a sociedade mesmo não sabe. Então, é de extrema importância que fique muito claro. Eu tenho certeza que esse trabalho feito com brilhantismo pela Tati, por vocês, vai poder evidenciar isso a partir de depois de amanhã. Eu, como mãe, antes de tudo, como mãe, como jornalista que acompanhou o caso. Eu fui a segunda pessoa a entrevistar a pessoa na cadeia. Eu sei a importância de se mostrar que a vítima foi a vítima, né? Ela não era culpada por nada. E você, como mãe, eu imagino que seja essa a tua grande intenção, né, Glória? Você pausou um pouco. Eu fiquei sem escutar o que você perguntou. Não, eu acho que o grande objetivo é você provar, é esse documentário provar, que ela realmente foi a vítima, né? Eu acho que, para mim, Márcia, é um resgate da pessoa que a Dani foi. Porque, veja bem, quando tudo isso aconteceu, a Dani, muito novinha, estava começando na carreira. Hoje, você sabe, por exemplo, da vida pessoal de muitos atores. Você tem as redes, tem matéria. Você sabe como é que as pessoas vivem sua vida pessoal, de uma forma geral. A Dani, não. Ela era conhecida dos amigos, da família, dos colegas. Porque ela estava começando no trabalho, naquela época. Então, as pessoas não sabiam como é que ela era na vida pessoal. E o que ficava, para a maioria das pessoas que a conheciam, através da televisão, como Yasmin. Daniela Pérez, na verdade, não existia para o Brasil, para as pessoas. Existia Yasmin. Eles talvez começassem a conhecê-la, a saber coisas dela, detalhes da sua vida pessoal, a partir dali. Mas ela estava muito no comecinho. E aí ficou essa imagem, a Yasmin, que é uma personagem de novela. E, durante as versões de defesa, a imagem pavorosa que os criminosos pintaram dela para poder se defender. Basta dizer que ele próprio, e isso eu não estou dizendo o que ele disse. Ele escreveu. Quando ele fez a confissão dele, ele diz que se baseou no filme Atração Fatal, para poder pintá-la como aquela personagem do filme. Você entende? Então, e o fato de que a imprensa também tenha ido, na época, por um viés sensacionalista, e misturado a fantasia com a realidade, eu sinto onde é que está a Dani, onde é que está a Dani, minha filha, onde é que está a Dani real. Então, eu sinto que mostrar os autos do processo, para mim, tem esse valor maior. É um resgate da imagem dela. Sim. É quem ela era, de verdade. E mostrar, humildemente falando, mostrar a realidade que é o que foi. Mas não é a realidade dos fatos, é que revela quem ela era. Sim. Revela quem ela era, revela quem os assassinos. A verdade é um clarão sobre uma história que ficou meia na sombra, por um tipo de... Por uma exploração assim, foi muito sensacionalismo. Você lembra disso? Sim. Era a extensão de uma novela. Então, como eu digo, quando você mostra os autos do processo, não foi o Bira que matou a Yasmin. Não foi o Bira que matou, foi o Guilherme de Pádua. Não foi a mulher do Bira que matou, foi Paula Peixoto. Não foi a Yasmin que morreu, foi a Daniela Pérez. Esse é o resgate. Você resgata o fato e resgata as pessoas. É isso. Foi duro gravar, foi. Mas era o que eu devia para ela, deixar esse registro. E você sempre grata à Tatiana por ter feito isso em Albuto de uma forma tão delicada e tão respeitosa. E a HBO Max também, sabe? Certeza. Com certeza. Eu lembro, Glória, quando você falou uma coisa que eu lembro que eu fiquei muito emocionada. Você falou assim, a minha filha passou a virar uma descrição, um bonequinho do julgamento, uma mulher que pensa de ser uma pessoa que... Eu falei isso porque... É muito triste isso. É, você vai num julgamento, os assassinos estão lá, não é? Eles têm um futuro que pode ser bom, pode ser ruim, pode ser o que for, mas é um futuro. E eles estão ali pedindo àqueles jurados que vivam aquele futuro. A pessoa que eles mataram não está ali, concretamente. Ela chega ali através da descrição de terceiros. E ela se transforma numa descrição técnica. Ela é apresentada ao júri como um homem, uma mulher de tal altura, tal peso, tal cor, você entende? É uma descrição técnica. Não chega à pessoa. É isso. Glória, está aqui. Eu lembro que me emociona muito. É muito duro quando você passa a ver sobre essa ótica, sabe, Márcia? Porque a gente não olha sobre essa ótica. E a gente traz isso na discussão do documentário. É importante que se resgate a pessoa, a dano. Tanto que uma coisa que a Glória também falou, que emocionou muito a gente, ela levou a sapatilha da Dani no julgamento. Sim. Ela falava assim, né, dessa leveza que a Dani era, né? Tailarina, leve, uma menina no alto da risa. É delicada, né? A Dani era muito delicada. Com o contraste da brutalidade tão cruel daquele crime. E a gente tentou fazer isso também nos episódios. Vocês vão notar, é sutil, mas a gente começa os episódios sempre de uma maneira mais delicada e cai na brutalidade daquele crime. Porque a gente tentou botar a Dani de alguma maneira ali, sempre presente, para que a gente não caísse também só na descrição. A Dani é importante para ela que estivesse ali do início ao fim. Enquanto que a gente termina o quinto episódio com a voz da Dani falando, né? A Dani falando do sul, a Dani falando ela própria, com as palavras dela, sabe? Que a gente pudesse resgatar de alguma maneira e ir trazendo a delicadeza que ela tinha, né? Sim, com certeza. O áudio da Tati está muito baixo. Eu estou com a maior dificuldade de ouvir desse celular. É, Tati, está um pouquinho baixo. Ah, é? Poxa, espera aí. Deixa eu tentar me ajeitar. Vamos lá. Deixa eu tentar ver se melhora. Estou tentando aqui. Vou ficar segurando aqui. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Melhorou. Melhorou sim. Agora, Glória, a gente sabe que você, na verdade, foi a maior investigadora desse caso, né? Eu sei que eu acompanhei, a gente via você. Ainda mais do que polícia, ainda mais do que promotor, mais do que todo mundo, você estava investigando, você estava indo atrás, chegava informação para você por outras fontes, né? E é uma coisa que todo mundo, quando a gente fala de você, as pessoas perguntam, da onde você tirou tanta força, Glória? Para conseguir apurar tudo aquilo, para ir atrás, para hoje, né? Estar com esse documentário é muita força, Glória. Realmente, não é qualquer pessoa que consegue. Eu acho que em determinados momentos da vida, principalmente quando é para defender um filho, você nunca sabe a força que você tem. Tem situações de vida que te mostram. Uma coisa é você imaginar que não teria forças, a outra é quando você precisa passar por isso. Você encontra forças, mãe encontra forças em fazer justiça para o filho. Eu convivi muito com muitas mães que fizeram a mesma coisa que eu. As mães de Acari, que foram minhas companheiras ali, lado a lado, a Jocélia de Minas. Todas essas mães e muitas outras, elas encontram força para resgatar a verdade e fazer justiça para os seus filhos. E no meu caso, por exemplo, os assassinos entraram, todos os dois, ele fez uma confissão, ele, a primeira confissão dele, que é onde ele disse esse absurdo que se baseou no filme Atração Fatal. Aí, ele, tanto ele quanto ela, entram com o recurso que tem aqui de não falar mais com a polícia, de não ser... Eles não podiam mais ser interrogados pela polícia. Então, a polícia não pôde confrontar. Outras provas chegaram, mas a polícia não pôde interrogar. Eles só queriam falar na justiça. Então, eu corri atrás. Não havia mais o que fazer. É, mas você fez... Você fez muito, porque muita gente não teria conseguido levar adiante, porque realmente é uma situação muito, muito difícil, né? É muito emocionante, Márcia, muito emocionante, quando você ouve o relato, não só da Glória falando, mas de todo mundo, né? Que fala da força que a Glória teve de não desistir, né? É uma mãe que lutou e luta por essa filha há 30 anos, né? É uma separação de amor, é uma força realmente muito, muito grande e emociona demais, porque como ela, tantas outras mães, né? Passaram, infelizmente, por isso, né? E a Glória entendeu que ela precisava lutar e precisava achar respostas e, sabe, é não abandonar aquela filha, né? É nunca. Então, as histórias todas que a gente ouve na série são muito impactantes da força dessa mulher que está aqui com a gente, em presente, da força incansável dela, sabe? Até agora, até hoje, né? Até hoje. Até hoje! A Glória tem a força dela o tempo inteiro, incansável, a luta dela por essa filha, por justiça, para que a verdade prevaleça, né? Finalmente possa ser oída. É muito impactante, realmente. Vocês não têm noção da força dessa mulher. Tem uma pessoa que perguntou aqui, por exemplo, se eu achei que não conseguiria. Tem uma coisa que eu tive medo de não conseguir num primeiro momento, que foi a passagem da lei. Porque quando o meu advogado falou que havia essa lei, que havia esse dispositivo na Constituição, que a sociedade podia fazer passar uma lei, mas que tinha que ter um milhão de assinaturas vindo de todo o país, e eu disse, eu vou conseguir. Ele disse, Glória, você não vai conseguir, isso é impossível. Por que seria impossível? As pessoas têm que ver que naquela época não tinha internet. A gente tinha que conseguir isso, né? Você participou, mas você sabe, passando isso de mão em mão. Então, a gente, eu lembro, desculpa te interromper, mas a gente, eu lembro que eu trabalhava na Contigo na época, aliás, a Contigo está retransmitindo a live, a Caras, Ana Maria, agradecer a todo mundo ali da editora Caras. A gente, o que a gente fazia na época, Tati? Você era muito pequenininha, mas a gente publicava o abaixo-assinado na revista, no miolo da revista. As pessoas assinavam, mandavam para a redação, né, Glória? Isso. E isso era só um pedacinho o dia de tudo, toda a campanha que a Glória fez. Mas, assim, era trabalho de formiguinha. E o dia que, eu estava com a Glória em Brasília, né, nesse dia, eu falei, meu Deus do céu, e faltava tão pouco para ser aprovado, o Senado ia entrar em recesso, né, Glória? Não ia dar tempo. Foi um sufoco, porque senão a Glória teria que ter começado tudo de novo, o processo das assinaturas. O trabalho que a Glória fez, realmente foi um... Mas, veja, foi realmente uma conquista popular, sabe, de uma sociedade exausta de impunidade. Sim. Porque você tinha, essas listas ficavam na revista, na porta de colégio, na porta dos cinemas, na porta dos shows. Havia uma mobilização, e elas chegavam de todos os lugares do país. Foi uma coisa bonita, foi realmente um chega de impunidade, um grito da sociedade. É, é geral. E foi a primeira emenda popular, né, que abriu caminho para outras, porque eu acho que nisso também foi muito importante. Ela mostrou para a sociedade este caminho. Sim, nós podemos propor uma lei, nós podemos mudar alguma coisa. Você sabe que, quando teve isso, eu ia ver a Dani, né, estava no São João Batista, e eu passava pelo túmulo daquela menina que diziam que era milagrosa a Odetinha. Sim. Eu fiz uma placa para a Odetinha. Você fez? Fiz. É. Eu fiz essa promessa para ela também, para conseguir as assinaturas. E, bom, nós conseguimos essas assinaturas em três meses, e não foi um milhão só, foi um milhão e trezentos. Você viu o Chico Xavier assim no... Foi você que escolheu a assinatura do Chico. Foi. Foi. Do Chico Xavier fui eu. E do Dom Paulo Evaristo. Do Dom Paulo Evaristo. Do Dom Paulo Evaristo também. É, fui eu. Fui lá em Uberaba, cheguei para o Chico Xavier, falei, Chico, é isso assim. Ele falou, claro, na mesma hora, ele foi lá, pegou a canetinha dele, o Chico abençoado. Sabe, foi um trabalho que a sociedade abraçou, né? Eu acho que era para o bem de todos nós, né? E serve para nós até hoje. É, foi uma conquista realmente de todos. Foi. Glória, você tem... Mas movida pela força de Glória, né? Movida pela força de Glória. Josélia também, estavam lá as mães de acarim, sabe? Elas foram muito importantes. Como elas lutaram por essa lei. É. Sim. Glória, você, claro, você já assistiu o documentário inteiro, né? Foi. e assisti. Assisti há poucos dias. E o que que... O que que... Como é que você viu aquilo? Como é que você sente? Eu imagino a dificuldade. Como é que você sentiu aquilo? Márcia, é muito duro assistir. Até o Roberto Carlos, né? Até o Roberto Carlos deu depoimento, né? É. Foi muito duro assistir. Foi duro dar entrevista, falar. É. Porque isso é revisitar passo a passo. E foi muito duro assistir também. porque é uma outra maneira de você reviver passo a passo uma noite que jogou sua vida num abismo. Entende? A continuidade disso, tudo que aconteceu depois disso, até um julgamento. Enfim, foi muito difícil. Mas é como eu te digo, é algo que eu devia. E eu acho que eles foram assim... eles mostraram a verdade do processo. Óbvio que são cinco capítulos, ficou muita coisa de fora, claro. Mas o essencial está ali. O que as testemunhas disseram, por que uma coisa foi comprovada, tudo foi comprovado. Você pode compreender perfeitamente a sentença dada pelo juiz. Eu acho que... Eu não sei, nunca perguntei para a Tatiana, mas eu acho que, de alguma forma, eles se inspiraram nisso. Porque a sentença do juiz é a condensação de tudo o que foi dito, feito e provado no julgamento. Sim. Não é? É. Então, eu acho que nesses cinco capítulos está condensado por que a sentença foi aquela, por que eles foram, os dois, condenados por homicídio duplamente qualificado. É. Era muito importante para a gente que ficasse claro isso, sabe, Márcia? Sim. Porque, óbvio, como a gente está falando com a Glória, a gente colheu o depoimento de 60 pessoas que são muito importantes, todas elas, inclusive você, né, Márcia, nessa história e que tiveram presente. E era muito material, né? Claro, muita coisa a gente gostaria de ter ainda colocado, né? Ainda para esmissar mais, explicar mais, detalhar mais, mas o nosso principal objetivo era que a verdade estivesse ali e que os detalhes do auto-processo estivessem bem explicados. Que as pessoas saiam dessa série com uma compreensão de como essa história de fato ocorreu. não suposições, versões, mentiras, mas como isso ocorreu, a premeditação desse crime, né, as provas incontestáveis, incontestáveis de como tudo isso aconteceu. É importante que as pessoas saiam dessa série e a gente acredita que saiam, porque todo mundo que já assistiu no canal, etc., sai muito claramente entendendo finalmente como essa história aconteceu e que isso fosse muito bem pautado e embasado, né? Então, essa era a nossa grande preocupação, né? Que a verdade fosse de fato agora entendida, entendida mesmo pelas pessoas, sabe? É, eu acho que as pessoas vão ver, por exemplo, mesmo tendo lá, que nenhuma das versões que eles contaram combina com uma placa adulterada. Ninguém adultera a placa de um carro para acontecer um acidente daqui a dez minutos, entende? Não, ninguém caiu uma cidade de um carro. A série costura essas histórias. E eu acho que também agora foi uma das coisas que, na verdade, eu aprovei muito que eles não fossem entrevistados agora, agora, depois desse tempo todo, porque eles não teriam mais nada a dizer. Tudo que eles tinham a dizer em sua defesa tem que ter dito ali, quando sua cabeça estava a prêmio. E se achassem que tivessem sido injustiçados, teriam recorrido, processado o Estado. Não recorreram porque sabiam que eram culpados e saiu barato demais. Sim. Agora, Glória, eu perguntei para a Tati, ela já me falou, você estava ouvindo, mas não tinha chegado aqui ainda. Por que pacto brutal? Muita gente me pergunta, pergunta isso, né? Por que o pacto? Bom, havia um pacto claríssimo entre os dois assassinos, né? Aquelas tatuagens macabras que eles fizeram nos órgãos sexuais, um com o nome do outro, e que culminam num assassinato. 15 dias antes, 10 dias antes, as pessoas se tatuam dessa maneira estranhíssima, não é? E depois, depois cometem um assassinato a dois. E depois que acontece o assassinato preso, isso a série mostra também, você verá a força da união dos dois. O pacto entre eles é muito claro e ficava muito claro na imprensa, só que o sensacionalismo, às vezes, não explorou muito esse lado. Mas vocês vão ver como ele é claro. Havia um pacto claríssimo entre os dois. Imagina, você tatuar o nome um do outro e aonde? Nos órgãos sexuais? É isso? E daqui a dois dias os dois cometem um crime juntos? Pacto. O que mais além disso? Não era acidente também, sabe, Márcia? Que não foi sem ter, que não foi, sabe? Era importante que ficasse bem claro isso. É, acidente não pode ser. Você tem uma placa adulterada, uma mulher escondida embaixo de um lençol e uma emboscada num posto. Aí acontece um acidente. Brincadeira, né? Quer dizer, enfim, as pessoas dizem qualquer coisa para se defender, contam qualquer história. Isso já contaram, as histórias que contaram estão todas no documentário. Não se preocupar com isso. O que acontece e o que o documentário mostra é porque é que elas foram rejeitadas pelo Tribunal do Júlio. É só isso. Glória, você tem algum... Bom, medo é uma palavra que eu sei que não te atinge, mas você tem algum receio de que os envolvidos venham a causar, a fazer alguma coisa depois da exibição da série? Não. Fazer o que que eles podem fazer? Foram condenados. A série está dizendo a verdade. Foram condenados num processo que é de domínio público. Podem fazer o quê? Sim. Nada, nem barulho. Ah, se fizerem barulho, que façam, né? Façam. Exatamente. Teve algum desses depoimentos que te comoveu mais? Todos eles, eu sei. Mas, assim, que te comoveu mais, que te sensibilizou mais, mexeu mais com o teu sentimento? A todos, né? Eu acho que, assim, e principalmente ela tem achado os frentistas. Entende? Porque os frentistas me fizeram fazer uma verdadeira via cruz para encontrar essas pessoas e para conseguir que elas tivessem coragem de falar. As testemunhas têm muito medo. Eu estava vendo agora, no caso do médico, por exemplo, as enfermeiras com medo de falar. Você viu? Sim. As testemunhas têm medo de falar. É uma coisa impressionante. Eles têm medo de um revídeo, de uma vingança. Entende? Então, foi muito difícil. E quem... Através de quem eu consegui que o frentista falasse? Da mãe deles. Tatiana vai mostrar na série. Foi uma coisa muito de mãe, sabe? Um encontro muito de mãe. Sim. Que permitiu com que algumas provas fossem trazidas para dentro do processo e agora, consequentemente, para a série. Sim. E tem... Eu falei recentemente com o Eri Johnson, a gente estava na Rede TV, ele estava muito... A gente tocou nesse assunto, ele estava muito comovido. O Fábio Assunção também ficou muito comovido. As pessoas... É um caso que... Claro, eles já eram adultos na época, nós éramos adultos, mas tem muito jovem que eu já ouvi falar que quer assistir, porque é uma coisa tão assustadora que perdura, até hoje. É um caso tão emblemático e até por essa questão... E tem uma coisa que assusta muito, que é quando o perigo vem do seu lado. Onde você pensa que você está seguro? no seu ambiente de trabalho, na sua casa. Entre as pessoas que são seus colegas. E, de repente, se um desses colegas é capaz de emboscar o outro, assassinar, e depois ainda aí cumprimentar a família na delegacia, não vamos esquecer desse pedaço. Os dois foram cumprimentar a família na delegacia. Isso é uma coisa que dá muita insegurança. Eu lembro que, na época, várias atrizes, atores e outras pessoas de outros ambientes de trabalho, as pessoas ficaram muito assustadas. Como aconteceu no caso da Suzane Ristoffel. Você lembra como as pessoas ficaram inseguras? Como é um filho? Como que um filho sobe no quarto de um pai e de uma mãe e leva assassinos para matá-los? Sabe? Como que você grava a tarde inteira com uma pessoa que vai te emboscar de noite, te dar 18 punhaladas? Então, eu acho que isso toca muito. A questão da confiança, a questão de como reconhecer pessoas capazes de fazer isso. Sabe? As pessoas... É a insegurança que traz quando o perigo está do seu lado. É. E a coisa da pessoa... A Suzane Ristoffel, por exemplo, fez um churrasco na casa dela. Foi para a piscina no dia seguinte, vim ter meus pais. Então, assim, é de um nível de uma... Esse médico... Não vou nem chamar de médico, esse anestesista aí. É um nível de psicopatia tão forte que isso fica matado, né? O Abdel Macias. A gente sabe de outros casos. Eu acho que é por isso que choca, porque você fala como é que a pessoa consegue fazer isso, né? Como é que consegue? Depois vai para casa, quando a polícia chegou lá às seis horas da manhã, encontrou dormindo. Os dois dormindo. Depois de terem ido à delegacia, no carro do crime abraçar a família, foram para casa e dormiram tranquilamente. E a polícia chegou lá e encontrou dormindo. Então, são coisas que vão revelando um tipo de personalidade. É isso. O juiz descreve muito bem na sentença dele. Gente, é um tipo de personalidade psicopata mesmo. e Glória, Tati, vocês acreditam, porque muito se falou na época da questão de ritual macabro, magia negra, enfim. Vocês, depois de todo esse trabalho que a Tati falou que durou um ano e meio, um trabalho exaustivo e muito bem feito, tem algum fundamento nisso? Tem indícios que são muito fortes disso. por exemplo, no local do crime ela foi encontrada, era um matagal muito sinistro, mas ela foi encontrada debaixo de uma árvore e dentro de um círculo previamente queimado. A queima, segundo o laudo da perícia, teria sido feita há uns 10, 15 dias. Não foi isso que, sabe, é um elemento a pensar. Então, dentro da casa deles foi encontrada uma imagem que pelo interior aparentemente, eu não sei se era um preto velho, mas era uma coisa esquisita, porque tinha duas mãos esquerdas. Era aquele que ele levava para as gravações, né? Era o que ele levava para as gravações, mas pelo interior, porque aquilo a mãe dele diz que a mãe dele teria quebrado quando chegou em casa, então ele tinha o formato de um preto velho, mas segundo as pessoas que entendem disso, não era um preto velho, porque dentro a imagem era oca, e dentro dela tinha elementos, coisas que não correspondiam ao que se daria ao preto velho, nem as cores, nada. Tinha até números de telefone, mas aí a perícia não copiou que número era esse para a gente saber, quer dizer, não se ateve, a perícia não se ateve a esses detalhes do conteúdo do preto velho, do que tinha dentro daquela imagem, a gente só sabe que não era um preto velho, mas que entidade, que tipo de entidade ele estava ali escondido sobre a capa daquela imagem, nós não sabemos. Então, esses elementos todos apareceram, foram levados, aliás, tem uma coisa interessante, quem levantou essa coisa da magia negra não foi nossa observação, não, foi a perícia. Se você pegar o jornal da época, foram os peritos da época que suspeitaram... Eu lembro. E como o crime tem uma forma ritualística no comportamento deles dois, isso se uniu, quer dizer, você tem as tatuagens, você tem o cometimento do crime a dois, e você tem o fato de que ambos usavam uma fita, uma fita amarrada no corpo que ninguém podia tocar. Isso é... Ele usava lá nas gravações e tudo, só mudava de lugar quando tinha ou que fazia o cabelo e ela estava na cabeça, coisa assim. E o médico dela, o obstetra dela, me falou que ela usava também que eles tinham uma coisa com aquelas fitas. Então, eu não vou te dizer que eu sei o que é isso, nem que eu sei que ritual é isso, mas a forma é ritualística. É. Agora, a Tati, eu estava falando com a Tati, eu acho que o mais importante de tudo desse documentário, claro que mostrar a imagem dela, como ela era, enfim, mas assim, deixar muito claro que não teve nada de crime passional, né? Não, o tempo inteiro, isso é uma coisa que todo criminoso quer fugir das qualificadoras. Então, todas as versões que ele construiu são versões que acabariam assim, aconteceu um acidente, não é passional nesse sentido, não é passional, até porque não existe crime passional atriz, né? Não. Entendeu? Então, é passional no sentido de que tenha sido assim, acidental, entende? Então, é óbvio que a pessoa, para retirar as qualificadoras, vai buscar criar uma história onde aquilo aconteceu por acaso, né? Mas é o que eu te disse, não existe acaso que combine com uma placa adulterada, bastava isso. Não tem como. Não tem como. Glória, você acha que depois disso, você, quer dizer, paz no coração, a gente não tem nunca mais, mas você acha que você vai se sentir um pouco mais aliviada por esse peso todo que é tão... Eu já me mento, só de saber que esse documentário existe e que tem um registro da Dani que corresponde à verdade, porque até agora não tinha nenhum. Eu sempre pensei em escrever um livro, ainda vou escrever, ainda é um projeto de vida, mas que bom que ia estar registrado não só como um livro, mas também como um documentário, que é muito mais rico, porque num livro eu vou descrever as coisas. Num documentário, as pessoas vão ver as testemunhas falando, as pessoas vão ver os promotores, o juiz falando, isso tem outro peso para quem escuta. Agora, Tati, foi muito difícil para você recuperar todas essas pessoas, porque são 30 anos de você ir lá e resgatar. Os cientistas, você já falou que foi muito complicado, mas deve ter sido um trabalho muito árduo. Cara, foi difícil achar algumas pessoas que a gente não sabia onde estavam depois de tanto tempo. Nesse sentido, sim, mas no sentido de topar falar, não. Todo mundo queria falar dessa história. Todo mundo queria falar. A gente não precisou mencionar nem sequer duas vezes. As pessoas sentindo muita necessidade da injustiça que esses 30 anos carregaram dessa história. Então, assim, não, eu quero falar, eu quero falar e abriam o lugar na agenda e aceitavam e vambora. Ninguém negou, absolutamente ninguém. É o que eu falei no início da live. Quem não está presente é porque não está mais aqui com a gente, né? Mas todo mundo que está aqui vivo hoje está nesse documentário. É muito completo todo mundo. Então, é muito bonito de ver também, né? Eu acho que tudo isso por amor a Daniela, por amor a Glória e por justiça à história, né? Como a história foi perpetuada de forma errada, errônea durante 30 anos enquanto era necessário falar. Então, os clientes foram corajosos, né? Foi difícil porque, imagina, eles sofreram muito naquela época, né? E a gente foi atrás deles e eles abriram a casa deles para a gente com muito medo, mas também com muito amor e com a necessidade de falar. E sentaram e são depoimentos muito emocionantes. Eles se emocionam muito e uma coisa que é tão... A gente faz muito isso, né? A gente é documentarista, a gente faz muito isso, né? Da vida, né? Que é documentário. Mas é a primeira vez que a gente faz um projeto em que 30 anos parece que foram ontem. Com todo mundo que a gente falou, a emoção, todo mundo que a gente sentou para conversar é como se tivesse acontecido ontem. Não tem um distanciamento de 30 anos. A coisa emocional é tão forte que as pessoas estão relatando aquilo como se estivessem lembrando daquilo ontem. Inclusive os frontistas, sabe? Então, é muito impactante quando você consegue sentar com todo mundo e ouvi-los, né? Com calma, sabe? De uma maneira madura, de uma maneira delicada, sem exploração, sem sensacionalismo, sem, sabe, tentar tirar qualquer coisa. Não, ouvir com calma. Vamos ouvir essa história. Me conta. Vamos lá. E aí você... E as pessoas vêm com uma emoção que estava trancada, eu acho, de algum lugar, misturada com justiça, misturada com toda coisa, que são depoimentos muito impactantes. As pessoas, quando assistirem, vão ver o que eu estou dizendo aqui. É muito impactante o depoimento de todo mundo, dos delegados, dos promotores, dos frontistas, dos amigos, da família. É muito impressionante mesmo. É, eu lembro do trabalho da Glória, na época, de localizar esses frentinhas, né, Glória? Foi muito tempo. Isso foram meses, foi muito tempo ali para... Acho que até mais de ano para tentar localizar e eles tinham muito favor, né, porque... E aí, sei lá, é natural, são testemunhas, eles viram, né, o que tinha acontecido e foram fundamentais para se mostrar que ela não tinha ido naquele local para se encontrar com o que... Mas eles vinham, Márcia, mas tantos anos depois, isso que a Tatiana disse me comoveu também, porque... Anos e anos depois, ele fala o quanto fez bem a ele ter falado e estar falando agora. O quanto para ele, pessoalmente, todos falaram isso, entendeu? O mais medo tiveram na época, medo tiveram. Eu encontrei, por exemplo, o frentista que me deu a direção do frentista que lavou o carro, eu também encontrei, mas ele não quis falar e ele me disse que não ia falar porque ele trabalhava a descoberta, era casado, tinha filhos. e se fizeram isso com minha filha, podiam fazer com ele, mas ele sabia que ele deveria falar. Então, ele ia me dar o nome do homem que lavou o carro e deu, foi esse de parada de nuvens, que eu fui atrás e acabou que falou. Você entendeu? Então, é assim, o menino, por exemplo, o frentista que viu a emboscada no posto, um dos frentistas que viu, ele tinha um problema de gagueira, de dificuldade de fala. E ele foi muito humilhado no tribunal pelos advogados dele por causa disso. Eu lembro. É, então ele contou, não sei se isso vai aparecer ou não, porque eu sei que a Tati tem pouco tempo, mas a Tati escutou, óbvio, porque está lá na entrevista dele, ele contou como fez bem para ele, contou como tornou ele mais seguro o fato dele ter conseguido chegar no tribunal e, apesar de tudo aquilo, ele falar o que devia falar. O bem que fez a ele ter feito o que devia ser feito, ter feito a coisa certa. É o bem que faz a todo mundo, né? Quando a gente faz a coisa certa, isso é um bálsamo para a alma de qualquer homem. Exatamente, até porque ele tem filhos, ele tem mãe, enfim, irmã, ele tem, né? Na época era um garoto, Ah, acho que ele tinha uns 17, 18, né? Era um menino. Era um menino. Quando ele chegou em casa e contou o que ele viu, a mãe, você vai ficar calada, porque pode acontecer com você, era o que a mãe não dizia. Sim. Agora, Glória, nesses depoimentos todos, teve algum assim, claro que, mais do que ninguém, você vivenciou tudo isso, lógico, mas teve alguma novidade, alguma coisa que você falou, nossa, eu não sabia disso? umas pessoas que a Tati encontrou, por exemplo, teve um que ficou preso junto com ele, não é, Tati? É. Ficou na cela. Tem umas coisas assim que eu não sabia, que pessoas que ela encontrou, entendeu, conviveram de alguma maneira. E sempre a pessoa conta alguma coisa, algum detalhe que tenha escapado, mas nada que modificasse o rumo do processo, é isso, isso é o que é fundamental. Nada que fosse interferir. E eu acho assim, essa comoção toda das pessoas, com relação à história, infelizmente, ao documentário, é porque você é uma demonstração de que a gente pode mudar a sociedade, né? A gente não pode mais ter a Dani, infelizmente, mais a demonstração de força e de batalha e de que a gente pode lutar para fazer esse mundo, esse país que está difícil, mas esse mundo diferente. Então, acho que você vê aqui a quantidade de comentários das pessoas falando que te amam, que te adoram, é uma coisa impressionante. É impressionante a quantidade de... E não é a novelista, não. A novelista a gente ama mesmo, a gente adora as novelas, mas é pela mulher que você é. Infelizmente, uma pessoa que foi movida por um sentimento tão difícil e que está servindo, serve de exemplo, para a gente não deixar passar barato, né? Esse tipo de atrocidade, né, Glória? Você tem essa sensação, né? De como você é querida pelo povo. Eu fui muito apoiada. Uma das coisas que me deu muita força foi esse apoio e essa solidariedade que o Brasil teve comigo o tempo inteiro. E que tem ainda. Não tenha dúvida. E vão ter mais ainda, e vão ter mais ainda, Márcia, depois que assistirem. As pessoas entenderem a força que ela teve, o passo a passo de tudo que essa mulher fez pela filha é uma coisa impressionante. Eu acho que uma das coisas mais emocionantes, né, dessa história é a força dessa mãe. É. Não. Não, e é mesmo. E saber que vai ficar, serve de exemplo para essas gerações, né? Para as pessoas que têm menos de 30 anos, a Glória sabe, a Tati também sabe, eu tenho um filho que nasceu em agosto de 92. E essa semana a gente sempre fala sobre isso, né? E ele fala, eu vou querer assistir inteiro porque é um exemplo de vida para mim. A Glória é um exemplo. Eu estava até aqui me ajudando quando a Glória estava tentando entrar. E é um exemplo de vida mesmo para gerações novas, para as pessoas que estão chegando aí e entenderem essa força da natureza realmente que a Glória peça. Isso a gente fala sempre porque é inacreditável essa força. Deixa eu falar, Glória. Bom, então, HBO Max, falar para todo mundo aqui, a partir de depois de amanhã do dia 21, serão dois episódios, aí serão mais três episódios no dia 28, né, Tati? Isso, isso aí. É isso aí. Primeiro eles disponibilizam o episódio um e o dois e depois, na semana seguinte, os três últimos episódios, né? E eu acho que é importante assistir porque a história vai se complementando, né? Então, a gente vai, o espectador vai entendendo os detalhes todos do caso, dos autos do processo, de tudo que aconteceu, a terminar pelo julgamento no final. Então, é importante esse entendimento do todo porque é ali que você consegue entender o passo a passo de toda essa loucura, de toda essa brutalidade, de todo esse absurdo que foi esse caso e que fique bem claro esse passo a passo. É importante mesmo. As pessoas saem do documentário, tenho certeza absoluta disso, com um entendimento, finalmente, de como essa história de fato ocorreu, né? E não mais... Concepções, Elucubrações ou qualquer coisa sensacionalista que aconteceu na época, né? Com certeza. Então, perguntando aqui que horário que vai ser exibido. É assim, a gente assina o HBO Max e ali você tem disponível porque é um streaming, né? Não é um canal fechado, é um streaming. Então, você assina lá e é só vocês entrarem, gente, no site da HBO Max que está lá. Dá para a gente assinar e poder acompanhar tudo. Isso. E aí, pode assistir sempre que quiser, a qualquer horário, né? Os episódios ficam lá disponíveis sempre para a gente assistir. Sim. Glória, deixa eu só te perguntar uma última coisinha. Você pode adiantar alguma mudando completamente de assunto, mas é uma coisa que está todo mundo querendo saber também. É outro assunto. Agora é novela. O assunto da novela, a gente vai marcar outra live e a gente vai falar sobre isso. Não vou me chorar, não. Traz no espinho. Agora meu coração já está diferente em outro ambiente. Não, não. Aí a gente fala de travessia numa outra live. Com certeza. A Tati também está trabalhando ali, que ela está lá no set de filmagem, né? Isso. Agora está trabalhando ali. Oi? Vou voltar aqui. Vou voltar que eu estou no camarim e vim aqui para falar. É isso. É isso aí. Eu queria só dizer que eu te amo muito mais vezes. Também, Glória. Obrigada, Tati. Obrigada, Marcinha. Obrigada. Obrigada a vocês duas, Glória. Também te amo. Você sabe disso. Tati, muito obrigada. Eu quero agradecer demais vocês. Muito obrigada. Foi muito esclarecedor e vamos acompanhar aí. Vamos divulgar, porque eu acho que é para o bem do nosso coração e da sociedade. Tá? Obrigada, gente. Obrigada, querida. Beijo, Tati. Beijo, Glória. Fiquem com Deus. Obrigada, queridas. Obrigada.